Margarete, mãe de Virginia, chega de viagem depois de curtir navio de Zezé de Camargo, e Maria Flor não recebe a avó bem, mas logo após muda de ideia o Margarete dizer que tem algo para a pequena, que logo faz as passes. Rafa, o que mãe Lucas que é desse, brincam com as Marias. Maria Flor, corre do Lucas após ele dizer que fez cocô, muito engraçada a pequena florzinha. Ei Flor, vou deitar pra cá. Nossa, outro neném. Outro neném? Será que ele fez cocô, aquele neném? Ué, ué. Cadê minha mamadeira? Você vai embora pra onde, garota? Lava a mão, vamos. Fica aqui de casa, vou, 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 vou. Eu tô cansei de deitar. Gente, ela... Me levantar? Não, eu quero bubu. Eu não quero bubu agora. É neninha. Então pega a minha neninha, então. Vou deitar. Gente, ela foi lá buscar a neninha pra mim. Olha lá, olha lá. Olha lá. Dela que eu sou uma bebê. Que bebê são essas, gente? Que bebê são essas? Olha lá, ela voltou. Olha lá, ela voltou. Olha lá, olha lá. Não, não procurou. Não procurou. Quem não procurou? A vovô. A naninha. Cadê minha naninha? Não procurou. O que você vai fazer? Deita aqui, por favor. Ah, eu vou deitar. Amiga, ela já me mandou deitar o dia inteiro. Onde você vai? Eu vou deitar. Eu chego, eu já deitei o dia inteiro. Eu não quero, obrigado. Isso é mamar? Ai, meu Deus. Ela tá brincando de boneca comigo. Tá, eu vou... Não precisa abrir de verdade, não. Obrigada. Eu não quero mais mamadeira, tá? O que foi, senhora? Onde você vai? Na brinquedoteca. Aonde? Na brinquedoteca? Sim. Vamos. Onde que nós vamos, Florzinha? O que você quer fazer na brinquedoteca? Eu vou pegar o neném. Você vai pegar o neném? Qual neném você quer? Liga. Vou ligar, calma. Cole qual neném você quer, pra gente levar lá. Eu quero dar uma reta lá. Eu não cabo aí, não, Bi. A flor flor cabe? A flor flor cabe? Cabe. Você quer levar a sua filha? Qual da filhinha você quer? A piscina. Qual que é a piscina? Essa aqui. Essa? Essa. Essa? Cabelo roxo. Esse aqui é o rabo dela. Boa de piscina. Proa. O rabo dela? É o rabo dela, porque ela é cê? Cê. Arrasou. Mas a filhinha é o rabo dela. Essa? A filhinha é o rabo dela. Uhum. Olha, cara. Agora eu vim. Vamos pra lá um pouco? Não, perdi. Meu Deus, tá bom. Vou esperar aqui. Vou esperar na piscina. E se roubou o pão na casa do João? Você? Lucas. Eu não. O Lucas roubou o pão na casa do João? Já elas são muito fofoqueiras. Tá parecendo uma pessoa que eu conheço. Eu não. E já estou aqui no aeroporto, em São Paulo, voltando pra Goiânia. Agora, graças a Deus, gente, foi uma experiência incrível, a primeira vez que eu faço no Cruzeiro. E eu vou dizer pra vocês, quem puder ir, vá, porque é maravilhoso. É muito maravilhoso. O navio é maravilhoso, o serviço é maravilhoso, os shows são maravilhosos. Todas as pessoas que estão lá são maravilhosas e ainda mais umas que eu conheci, pessoas incríveis, que eu amei conhecer, que fez companhia pra gente lá, curtindo pra caramba. E agradecer a vocês, Zezé, pelo convite. Muito, muito obrigada. Eu amei. Então é isso aí, gente. Agora, voltar pra casa, porque eu já tô com saudade das minhas crianças. Embora com Deus. Beijo. Gente, cheguei aqui em casa agora, fiquei assim, de queijo caído dessa decoração de Natal que estão fazendo aqui. Olha isso aqui. Olha. Que isso? Que que é isso? Olha. Olha lá em cima, gente. Não. Meu Deus do céu. Que que é isso? Olha. Olha o Papai Noel que treinou. Gente, que loucura, que loucura, 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 loucura. Meu Deus do céu, eu tô pasma. Eita, Virgeninha, como diz o Zé Filipe, custosa. E a Flo falou que tá com raiva da vovó. Flo, Flo, olha pra vovó. Gente, ela tá com raiva de mim, não quis me cumprimentar, não. E eu falei que a senhora tava chegando, ela falou que não. Não quer cumprimentar a vovó. A vovó ficou com raiva da vovó. Já a Maria Alice, não. Já a vovó sumiu, não ligou, não deu notícia. Eu liguei. Eu sei que não atendia. Tive que ligar pra Letícia. Você, principalmente. E a Maria Alice, não. A Maria Alice, não. A Maria Alice, não. Deu beijinho à vovó. Deu benção à vovó. Né, Maria Alice? Mas a florzinha... Sim. Flo, Flo, fala. Oi, vovó. Gente, não quer papo com a vovó. Não quer papo com a vovó. Mas depois eu vou... Você sabe que eu vou te dar um negócio depois da janta, né? Ou você dá um beijo na vovó e ganha uma surpresinha depois da janta. Oi. Você fez as pazes com a vovó? Fez? Fala bem, sua vovó. Hein? Fez as pazes? Vai ganhar o quê? O que vai ganhar? O que vai ganhar da vovó? Não quer. Vamos papar. Vamos papar. Olha lá, Maria Alice, papo aqui, ó. Ó. Não vai ter. Você tá fazendo, Flor? O que você tá fazendo? O que é, Flo? É aí a foto dela. Meu Deus, tá bom. Quer tirar foto? Então, você quer no meio da... Tá, vai, X. Oi? Vai. Tem cobra. Ah, tem cobra? Então, vai. Olha aqui, faz a pose. X. Aí, pronto. Tem que ser. O que é isso? É bordando. Tá mordendo? Só carinho, viu, né, Júlio? Faz carinho. E um pouco de mordida também. Flá, flá. Fica. Vem aqui me dar um beijo. Você é neném? Eu sou neném. Vem aqui dar mamadeira pro neném. O neném quer brincar. Faz o neném parar de chorar. Eu vou pegar. 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 Mamá. Mamá mais. Vai. Agora eu fiz cocô E agora que eu fiz cocô? Quem vai trocar o bebê? Eu fiz cocô, Dan Não, a partir do cocô, quem vai trocar o bebê? Agora que o bebê fez cocô Mamãe, eu fiz cocô Vai lá lavar a mão Ela vai lavar a mão porque ela passou o dedinho no cocô da boneca Lavou, senhora? Lavou? Agora pode trocar, né? Cuidado pra não pegar na merda Limpou? Tá, vai lá Pronto, já limpou aqui Pronto, já limpou já Vê se ela tá cheirosa Mamãe, mamãe mais Vai Agora eu fiz cocô E agora que eu fiz cocô? Quem vai trocar o bebê? É a partir do cocô, não Não Não, a partir do cocô Quem vai trocar o bebê? Agora que o bebê fez cocô Não vai... Mamãe, eu fiz cocô Sofá? Vem, vem Ah, é pra eu ir? Peraí Pronto Ela vai fazer mais cocô? Tá Troca Lavar a mão Nossa, você só lava a mão Toda hora você lava a mão Lavar a mão Tá Meu Deus, gente É quinta vez que ela lava a mão Olha lá Olha lá Ela lava ali na torneira dela, tá? A torneira dela tá ali Pronto, Joaquina Vem Pronto Agora ela já fez Já limpou tudo, já, né? Limpou tudo Chupa Pronto Agora dá Nossa, acabou com a filha Acabou com a filha Eu vi outro Você quer o quê? Eu vi outro Eu já falei que não existe isso Agora, filtro Filtro Fri Outro Filtro Quero, eu quero Filtro Eu quero filtro Eu quero Nossa, o cabelo de Luca precisa de uma hidratação Calma, filha Eu vou pôr frio Eu vou pôr frio Não, falei errado Filtro O que você tá fazendo aqui? Se aparecer aqui do lado, você é fofoqueiro, hein? Filtro Gente, ó Cheguei aqui Meu quarto No meu closet Tapete novo Quando eu saí daqui Esse tapete não está Não tinha esse tapete Olha Que chiquei Que delícia E no quarto também Olha Top Saudade que eu tô dessa cama, viu? Nó Horrendo de saudade Sair de casa, gente É bom Mas voltar pra casa É bem melhor Olha Pois é Olha Olha quem tá chegando ali Peraí Flô, Flô 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 Flô